Tá na hora Rio Grande, oferecimento, se crede, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Inês do Consumidora Fan, tudo pelo melhor preço. Se eu não achar um rim logo logo, eu vou bater as botas. Eu já sei o que foi assim. Seve, eu tô grávida, liga pra mim. Lorde, é você pai. Alceiro do Correio, 1991, seu filho tá grandinho e tem rims grandinhos. Podemos achar essa garotinha. Nesta terça, onze da noite, nós dois somos um estouro. Bebe Lloyd 2. Eu tenho que ver isso. No Cine Espetacular. Hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher. E na vida financeira é assim também. Por isso, o Cicrede tem todas as soluções que você precisa, mas com grande diferencial. Aqui você conta com um parceiro ao seu lado, especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você. Assim fica mais fácil escolher. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicrede. A toda hora, Equatorial. Mãe, que horas são? É hora de informar sobre o desligamento programado da Equatorial. Sabia que essa é a forma de realizar manutenções e levar melhorias pra sua casa? Como eu me informo? É só acessar um dos canais de comunicação da Equatorial. E daí? Não tem susto. Assim, cada um faz a sua parte. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Gente, esqueci de ligar o fogo. Comunicado ao consumidor do Rio Grande. Os preços dos alimentos vão subir a partir de 1º de abril. O governo do Estado continua insensível aos apelos da sociedade. Frutas e verduras, leite, pão, carnes, ovos e demais itens da cesta básica, necessários e saudáveis, ficarão mais caros. O resultado disso é menos produtos na mesa dos gaúchos e menos renda para milhares de produtores rurais. Governador, esperamos que não avancem nessa proposta. Não ao aumento. Sim ao alimento. Aproveite as supercondições do mesmo consumidor pra crescer com a Unifael. Graduação EAD com mensalidades a partir de 110 reais e 19 centavos. E você ainda concorre até 40 mil reais em prêmios. Não deixe seu tempo passar e garota já sua vaga. A toda hora, Equatorial. Mãe, que horas são? É hora de informar sobre o desligamento programado da Equatorial. Sabia que essa é a forma de realizar manutenções e levar melhorias para a sua casa? Como eu me informo? É só acessar um dos canais de comunicação da Equatorial. E daí? Não tem susto. Assim, cada um faz a sua parte. A toda hora, Equatorial. Pelo cliente hoje. Pelo futuro, todo dia. Gente, esqueci de ligar o fogo. Semana de Páscoa Havan. Oportunidade única de você experimentar o famoso chocolate de gramado. Ovo Havan de 69,90 por 49,99. 20 reais de desconto. Meio quilo do delicioso chocolate de gramado por 49,99. Cesta de chocolates por 29,99. Tá muito barato. Todo setor de Páscoa em 10 vezes e sem entrada e sem juros. Pula, 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 compre hoje e pague só em maio. Havan, a melhor Páscoa do Brasil, é aqui. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos. O compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único. Assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único porque te entende.